E aí, o Lima, você estava na Arena da Baixada e viu o time perder muitas chances, né? Meu ponto esquerdo, como eu postei no meu Twitter FireSlim, falei que algumas vitórias e empates já me preocuparam mais do que essa derrota, porque o Galo tomou atitude desde o início e teve a oportunidade de vencer. Não é aquele jogo, por exemplo, contra o Goiás, que a gente não vê lances perigosos do Atlético. O Papagaio teve várias chances, não só essa, que é uma que o Xará vai dar pra ele também, três chances claras de matar o jogo. Inclusive, o Galo tomou o gol depois dessa chance desperdiçada aí pelo Papagaio e a marcação chegou junto. E olha só, na internet existe um questionamento muito grande, Leopoldo, se o Cleiton teria falhado. Eu achei um chute forte com dois marcadores à frente dele e um chute fatal ali de frente pra ele. E a grama muito molhada e o Cirino é muito feliz na finalização dele. E na grama sintética a bola é mais rápida, né, Fábio? O Fábio, inclusive, tomou um gol lá desse jeito, quase desse jeito de falta na Copa do Brasil do ano passado. É bola muito rápida. Aqui a gente tem até menos lances da partida, mas assim, o Papagaio teve dois, três lances pra matar o jogo. O Xará fez um jogo muito ruim, principalmente no segundo tempo. A parte comum não vai pra cima, não decide e ainda perde uma bola que poderia ter empatado pro Galo no minuto final. O Cazares com o primeiro tempo muito apagado, tanto que é substituído no intervalo. Então as três decepções foram o Papagaio, que teve a sua chance desde o início, o Xará e o Cazares. Olha essa chance do Xará aí, ó. É pra guardar, não pode perder. O sistema defensivo foi muito bem. O que salva é isso, o sistema defensivo continua equilibrado. Vinha muitos jogos sem tomar gol, tomou contra o Fluminense. E um sistema defensivo que continua muito bem. Mas o Papagaio teve sua chance desde o início, fortalece. O nome do Alejandro, que quando entrou, marcou muitos gols. E agora o Xará e o Cazares, a gente espera um pouco mais. E principalmente, equilíbrio nas atuações, que não seja de altos e baixos, que seja assim quanto lá e que dá. Que aí vai com o time completo, volta Ricardo Oliveira, Jair e na direita, lateral Patrick, Patrickão da Massa. Beleza. Daqui a pouquinho a gente fala mais, tem aquela briga que você presenciou lá, né? A gente vai demonstrar outras imagens também. Bom, vamos lá à estreia do Rogério. Você quer ficar aí na estreia do Rogério? Uma atmosfera incrível dentro do estádio.